Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso personagemzinho bonitinho E eu tive umas ideias assim no decorrer da semana, tava até trocando ideia com os brother E eu queria chegar num denominador comum E uma coisa que eu vejo que as pessoas acabam gostando, vocês acabam gostando muito Desse tipo de vídeo no meu canal, entendeu? Então eu resolvi fazer esse vídeo separado em 5 partes Onde será lançado toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta E aí na outra semana eu refaço esse vídeo, porém com os eventos daquela semana Então a gente vai chegar nessa pegada agora, a gente tá aqui no beta Eu pedi pra ser colocado aqui uma recarga de 500 reais Outra coisa importante aqui nesse servidor É que como vocês sabem, o sistema de pontos aqui não funciona Então por conta disso, eu já pedi pra eles mandarem isso aqui pra mim Uma asa sombria noturna, que provavelmente é o que eu iria comprar se tivesse o ponto E também aqui a espada de nirvana superior Que no nosso caso aqui é o personagem cavaleiro Que é o molde da relíquia Provavelmente com os pontos que eu iria pegar Eu pegaria esses itens aqui Uma coisa importante pra falar pra vocês também Tá liberado mostrar pra vocês o que vem nas caixas lendárias Porém eu não posso mostrar tudo de uma vez Eu tenho que mostrar os poucos E como a gente vai estar melhorando esse personagem aqui Certeza que a gente vai estar Vocês vão estar vendo um pouco dessas armas lendárias Outra coisa que eu vou falar pra vocês Os eventos dessa semana no Asa 2 estão muito bons Pra quem coloca 500 reais Então corre lá mano, bota 500 contos Eu tenho certeza que você não vai se arrepender E agora eu vou mostrar pra vocês como gastar esses 500 contos Nesses 500 reais E você vai ver mais ou menos a pegada que eu faço Pra melhorar o personagem toda vez que eu coloco 500 reais no jogo Ok? Vamos começar Bom, primeiro de tudo aqui cara Assim, logicamente que esse personagem aqui já está level 180 Por ele já estar level 180 Já facilita bastante as coisas Mas caso você não seja level 180 Eu aconselho você simplesmente Pegar o que dá pra fazer Ok? E o que não der pra fazer Você guarda no baú Vai evoluindo Quando você pegar a level 150 Você já vai ter a possibilidade De abrir alguns pacotes de cash Que você tem direito Ok? Bom, basta sabendo disso Primeiro vamos aqui em 7 dias Que é importante Vamos coletar isso aqui Ok? Isso aqui vai facilitar a gente Pra que a gente consiga Abrir alguns pacotes também Não só abrir os pacotes Mas também guardar Alguns itens no baú Que a gente vai precisar Porque vai vir muita coisa Muita coisa mesmo Tá? Eu tô com um pouco de level aqui Porque eu acho que eu tô com muita coisa aberta Deixa eu fechar isso aqui Isso, acho que agora vai melhorar o level Então a gente vai aqui abrindo Vou ter que fechar isso aqui também Pronto Depois eu abro de novo Tá, aí o que acontece aqui? Eu tenho um pacote iniciante aqui Eu não vou mexer nisso Eu vou mexer aqui no pacote de 500 reais Caramba, deu uma mega travada Eu vou abrir aqui o segundo também Pronto Algumas coisas aqui a gente já consegue usar Principalmente aqui A essência estelar Provavelmente Vocês não vão poder usar de cara Porque ela precisa de level 80 Pra você usar Então a gente já vai usando as coisas Que dá pra usar aqui, tá? Vamos Deixa eu botar isso aqui pra baixo E ligar o dedo de Deus Que vai mais rápido De certa forma a gente já vai Deixando o vídeo mais dinâmico Eu vou tentar, assim Minimizar o máximo possível os vídeos Não deixar eles muito longos Mas também não vou deixar eles curtinhos Não é, aqui é a primeira hora Pronto Pronto, uma das coisas feitas Outra coisa aqui É a pedra da sabedoria Lembre-se sempre de abrir uma vez Depois fechar, tá? Depois vocês abram de novo Esse aqui eu tô usando up só com a recada Só com o que vem, entendeu? Vai ter muita coisa pra abrir ainda Muita coisa pra pegar Mas a gente já vai adiantando aqui As coisas que dão pra fazer Que é melhor Esse aqui é um sistema muito bom Que acaba dando bastante atributo Eu vou fazer o seguinte Deixa eu dar uma pausa aqui Vou botar aqui do lado Tá? Seria um personagem pelado Como é cavaleiro Eu vou botar full força E agora a gente vai voltar aqui Ao par E aí vocês vão vendo aí Os status subindo Do personagem De acordo com o que a gente vai melhorando Ele O personagem tá peladaço Não tem nada E aí vocês vão vendo O quanto dá pra pegar de atributo Você colocando 500 contas Tá? E dessa forma aí Fica mais interessante pra vocês Queria passar alguns dicas Pra vocês enquanto isso Se você ainda não é inscrito no canal Dá aquela moral pra gente Se inscreve, ok? Batemos a nossa meta do ano Que vier agora é lucro Que é bater 1200 inscritos Ok? Então eu não vou colocar metas agora Mas se você puder se inscrever no canal Dá aquela moral pra gente Vai ajudar pra caramba Outra informação muito legal pra vocês É que todos os dias Todos os dias Ao meio dia Ok? Tem live no canal Então a gente tem mais ou menos aí Eu tinha começado com 80 minutos Mas agora já tá em 120 minutos De live, ok? Logicamente se a live render um pouco mais A gente acaba ficando quase Como ontem Ficamos quase 3 horas de live Então se você que tiver interesse de colar É sucesso, ok? Outra coisa também Nós entramos no sistema de seja membro no canal Dá um cliquezinho lá Que é sucesso Ajuda o canal São valores bem baixinhos, ok? Então cola em seja membro Dá aquela moral pra gente Ok? Bom, a parte aqui de Tenet Já foi Tá? Vamos ver o que mais temos aqui Ahn Isso aqui eu não vou abrir agora Porque vem muito pacote Almonida Deixa eu ver coisas que dá pra abrir aqui De imediato Não, não dá Bom, eu vou equipar a nossa asa E eu vou equipar por hora Aqui a nossa espada de Nirvana Nós temos aqui uma bandeira de HP Vamos estar usando uma E vamos estar jogando a outra fora Tá? Porque não tem porque vocês ficarem guardando isso Ahn Temos mais alguma coisa aqui? Não Não temos Isso aqui é a essência do dragão É bom Vamos sair daqui com Menos pesos aqui Pra gente É... Já ir upando Que dá pra gente upar E a gente ir pra quando for pegar as recompensas Ter menos coisas aqui Deixa eu... Antes disso Olha aqui ó Nós temos aqui alma original O tio da alma aqui ó Dá uma boa upada Isso Vamos ativar E vamos Aqui eu não tenho lasca de alma ainda Mas Já é uma coisa Pegamos 10 pacotão da sorte aqui Eu não vou abrir esse pacotão da sorte agora O que não convém É... É... Realmente vai ser um espaço desnecessário no momento Pena da promessa E moeda dragão negro Moeda dragão negro Eu particularmente jogo fora Mas eu vou deixar aqui Vai que em algum momento a gente acaba usando Tem algumas lascas de alma aqui Hum... Temos troca Direitinho Vamos usar aqui né Vai dar uma grafone A gente já vai usando aqui algumas coisas Já vai usando isso aqui Fica tranquilo Então voltando ao que eu tava falando Entendeu Tem um sistema de seja membro É muito legal Todo dia eu posto um print novo na área de comunidade Ok Então fiquem ligados lá Pra você que É membro Eu posto conteúdo pra membro Pra quem não é membro Mas em breve eu vou estar fazendo alguns vídeos aí Bem legais Pra quem é membro Ok A gente tá upando aqui a alma draconiana Vamos ver o que a gente dá pra fazer Quanto de atributo Ó... A gente já tá com 96 capos Logicamente que a gente equipou a asa e também a arma Então só de ter equipado isso A gente já tá boladinho A gente já tá boladinho Ok? Usamos isso aqui Fechar aqui Minimizar Ó... Já minimizamos bem o... O... As coisas que tem aqui Agora uma das coisas que a gente vai Vim aqui ó Vamos pegar algumas recompensas Que a gente tem direito Tá? São recompensas muito boas Muito boas mesmo Tá? A primeira delas é assim que eu falo Ó... Vem aqui em investimento de fundos Compra a primeira Compra a segunda Gastei pra comprar a primeira Ó... Vamos abrir Já pegamos agora Vou abrir o segundo Cache vai subindo Se vocês vão ter também uma ideia De quanto Cache vocês vão conseguir pegar Com 500 reais Essa semana Vai ficar um pouco mais fácil pra vocês Ó... Só aqui já temos 430 Tem essa asinha aqui Que não pode ser jogada fora Infelizmente Pronto Aqui foi Agora nós vamos aqui no... No prefeito Primeiro recargo extinto animal Você tem direito Muito bom aqui ó Você vai pegar esse aqui Que dá 10% de força 30% de agilidade 10% de inteligência E 30% de resistência Vamos olhar aqui o nosso personagem Tá com 97k ainda Vamos olhar aqui agora Pele blindada Que também é muito boa Que ela dá mais 10% de HP E mais 250 de AP defesa Aqui ó Nossa HP já tá com quase um cacá Na verdade estamos com mais de um cacá de HP Outra coisa que nós temos aqui A recarga lendária do zodíaco Que é muito boa Vocês vão abrir aqui ó Vão vir aqui em constelação Vão habilitar a tua constelação aqui E vão equipar, tá? Pronto Depois a gente bota lá mais 15 Ó... Já estamos com 110k de ataque Então... Já deu uma boa melhorada Agora vamos ver outra coisa aqui Temos a caixa lendária É um... É aonde eu queria chegar Aí vocês colocando A recarga dessa semana Vocês vão ter... Você ganha 10 caixas V2 E 10 caixas normais Vamos começar abrindo a V2 primeiro Vamos ver o que a gente tem de sorte aqui Vamos lá Pegamos um... O verme maldito Que é o melhor título do jogo Vamos aqui equipar O verme maldito Ó... Só com esse título aqui ó A gente pegou mais 200 Nossa... Deu um... Deu um boom muito forte Agora vamos continuar aqui Abrindo O melhor título do jogo A gente já tem Pegamos uma caixa V2 Pegamos outra Pegamos... 500 tochas Mais 500 tochas Mais 500 tochas Mais 500 tochas Caraca Pegamos outro VIP Mais 500 tochas E outro VIP Tá? O que que acontece aqui agora? Agora a gente vai abrir essas duas caixas de lendária V2 E vamos ver o que que vem Pegamos aqui Uma pérola de fogo Excelente Eu espero usar pra colocar aqui no caçador de demônio A gente precisa ir lá na clareira Pra liberar esse sistema aqui E ganhamos um avatar Goku SSJ4 Que ele dá o que? Ele dá 150% de HP 80% de defesa física e mágica E 20% de ataque físico e mágico Então vamos habilitar ele aqui Pronto Feito isso Deixa eu... Esse verme maldito eu não vou precisar mais Eu posso jogar ele fora Essas tochas aqui como a gente tá leve 180 Eu não vou utilizar Eu vou jogar fora E não dá pra jogar fora Tudo bem Então olha só Vamos ver como é que tá o personagem aqui 238k de ataque Ok? Agora a gente vai abrir as caixas lendárias normais Então vamos ver o que a gente pega de bom Pegamos 50k de cash Deixa eu ver aqui Pegamos uma caixa lendária normal Pegamos mais 50k de cash Pegamos um VIP Outro VIP Outra caixa lendária Mais uma caixa lendária Outro... Mais 50k de cash Opa! Pegamos isso aqui que é muito bom Pedra de skin universal E pegamos mais pedra de skin universal Então a gente estouramos aqui na caixa lendária, tá? Estouramos mesmo Pegamos uma quantidade de cash legal Ó, já estamos com 530k de cash Agora a gente vai abrir a caixa lendária aqui Pra ver se a gente pega alguma coisa maneira Ó, pegamos uma coisa muito boa Que é a insignia Seria legal se a gente pegasse outra, né? Pegamos outra Caraca, isso é muita cagada Agora já dá pra fazer Fundir uma na outra Vamos ver o que a gente vem aqui agora Pegamos uma montaria Boa, cara E essa montaria aqui é bonitona, velho Gosto muito dela Vamos ver se carrega a skin aqui pra vocês Acho ela muito bonita E agora com isso A gente vai dar uma olhada no nosso personagem, ó E ela tá com quase 600k de ataque Então, tá blindão Vamos dar um organizar aqui Vamos descer da montaria pra não atrapalhar Vamos clicar aqui de novo Vamos continuar Aí tem aqui a recarga especial Que eu ganho mais duas caixinhas de cada E mais 350k de cash Ó, o nosso cash aqui foi pra 930 Vamos abrir aqui o ponto lendário Pegamos mais uma caixa lendária V2 Pegamos outra caixa boa Vamos aqui nessa outra Pegamos mais um título E pegamos dois títulos na normal Vamos abrir aqui a V2 Pegamos palavra rônica Santidade Divina E pegamos aqui palavra rônica Sussurro da noite Assim, não foi ruim, tá ligado? Foi bom, foi bom Agora nós vamos aqui pra recarga de sorte especial Da sorte V22 Onde a gente vai poder pegar de 20 De 50 De 100 De 300 E de 500 Vamos abrir aqui Pegamos a montaria Essa montaria que eu também achei muito bonita Que é a Pegos É bom que ela é pequenininha Toda dourada Deixa eu ver se carrega aqui Ó, bonita Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pegamos essa montaria aqui Que ela é bonita Mas o nome dela é muito feio Muito feio Que é o Corno Rei Caraca, os caras tem muita criatividade Já temos três montarias Sabendo disso A gente vai ficar com o Pegasus dourado Que eu acho ele muito bonito Eu acho ele muito bonito E as outras duas A gente vai estar colocando Dentro dos tábulos Ok? Torcer pra gente não pegar mais montarias Pegamos aqui Um conjunto gladiador Wonk Vamos ver aqui Esse traje Eu particularmente Achei ele muito bonito Muito bonito mesmo Eu achei ele muito maneiro Ó Ainda mais pra cavaleiro O cara ficou um kit muito da hora Vamos continuar abrindo aqui Pegamos 200k de cash Ó 200k de cash Pegamos 500k de cupons Pegamos outro Pegasus O que é que pegamos agora Mais 200k de cash É isso mesmo Mais 200k de cash Pegamos Eu sou o Groot Que é o pet árvore Vamos invocar ele aqui Ele é gigantesco Mano Ele é gigantesco Ah não Nesse aqui que é grande não O outro que é grandão Temos aqui o Groot Pegamos outro Groot E a nossa última caixinha aqui Pegamos outro Pegasus Tá Essa caixa aqui não vai dar pra mim abrir Porque eu tô com muita montaria aqui Entendeu Então não vai dar pra abrir isso aqui agora Ah não Vamos fazer o seguinte Vamos gastar um caixinho aqui Não custa nada E Agora dá pra gente abrir Aí nessa caixa aqui vai vir o que? Vai vir mais 500k de cupons Vai vir mais 200k de cash Além de vir Esse traje aqui O traje Conjunto Embaixador E além disso a gente ganha mais um Pegasus E mais um Forno Rei Que é muito estranho isso Deixa eu ver se dá pra dar uma mesclada Vai ficar bonito Esperar carregar Aí acho que não vai carregar rápido não Não volta com o outro mesmo O que sobrou aqui a gente coloca aqui Isso Aí dessa forma aqui Essa parte aqui A gente finalizou Agora vamos lá pra Vamos lá pra clareira Nosso personagem já tá com 800k de ataque Tá blindão Olha que Pegasus bonito Caraca Essa montaria é muito bonita Muito bonita Muito foda Vamos lá Correndão Pegou bastante coisa já Agora o primeiro NPC que nós vamos aqui na ponta É a Carleia Vou abrir aqui Vamos lá Primeiro aqui sumo uma cúmula Vou pegar 20 Vou fechar aqui pra cá Vou fechar aqui pra cá 50 100 200 Opa acabou o espaço Acabou o espaço Pera aí A gente vai Vai abrir esse espaço agora Montaria bonita da porra Porra Deixa eu dar um ordenar aqui Antes disso Vou fazer outra coisa aqui Vamos aqui em cima Liberar o sistema Aqui ó Lembrando que vocês têm level 100 Não Gostaria de me juntar Isso Tem que ser elite level 100 Nossa Que viagem Deixa eu ver um negócio aqui Eu não tenho não Tá O que a gente vai fazer A gente vai guardar algumas coisas Ah Antes disso Dá pra fazer melhor Dá um clique aqui Cadê Gasto e ganho Vou pegar aqui só o primeiro É o primeiro Já libera algumas coisas pra gente Aqui ó Pronto Agora a gente tem espaço Sobrou a gente jogar fora Se a gente não queira jogar fora Vocês guardam Entendeu Eu jogo fora porque Não tem necessidade E não tem pra quem eu dar Já que o bagulho tá frio Pronto Tá bonito Agora a gente tem espaço Vou colar aqui Vamos lá então Acho que foi 20 foi né Vamos só confirmar 50 foi 50 foi 100 foi 200 não foi 300 não foi E 500 Pronto Feito isso Agora vamos aqui em cima Vamos pegar o Acúmulo de recargo do rei 50 100 300 500 E 500 Tá Pegamos aqui Pegamos aqui Mais algumas caixas lendárias Deixa eu dar Deixa eu dar um Deixa eu dar um Rodenar aqui Aqui ó Umas três caixas lendárias 9 9 9 9 9 KK de cash 2.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, e 100k. Ó, estamos com 2.2kk de ataque, perdão, de cash, nossa, vou começar a barulheira mesmo, é, aqui, agora nós vamos vir aqui, pegar aqui ó, receber pacote de primeira recarga, vamos abrir, ok? Ganhamos aqui mais um cartãozinho de 100k, mas precisa ser elite, leve 300k, e vamos finalizar aqui ó, pegando aqui esse valorzinho aqui, de 500k, no caso de 500 reais, e dessa forma a gente finaliza aqui essa parte de recompensas, tá? Pegamos tudo, pegamos tudo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, aqui um pacotinho de Halloween, e aqui, fechou, deixa eu ver se tá tudo aqui, tá tudo aqui, bom gente, essa foi a primeira parte do vídeo, é, nós, ó, só com o que a gente pegou até agora aqui ó, Logicamente que a gente deu algumas sortes, aí, outras vezes a gente não deu tanta sorte, só nisso aqui a gente pegou 8.4, 840k de ataque, e 678k barra, 620k de defesa, ok? Nossa, já tá bem melhorado, assim, olhando assim, porra, tá bom, a gente conseguiu bastante coisa, pegamos também 1 milhão de cupons, isso aí foi sorte, e pegamos 2.2kk de cash, que também teve uma certa sorte, já que a gente pegou no pacote, 2 recargas, 2 pacotes de 200k de cash, Então a gente pegou uma quantidade boa, muito boa, de cash, ok? Então gente, essa parte do vídeo aqui, a primeira parte, amanhã tem de novo a segunda parte, depois a terceira, a quarta e a quinta, vou dividir esse vídeo aqui em 5 partes, eu gastando esse cash aqui, e melhorando a nossa conta aqui, durante essa semana, e mostrando pra vocês o que dá pra fazer durante essa semana de cash, nessa parada aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de deixar o seu like, e compartilhar nas redes sociais, valeu galerinha, partiu, fui!